Aquele pique, chegou tinha o drama original do bagulho, caralho Chakra, Chakra Produções Quero ver geral comigo, geral comigo, ó Essa novinha ela é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela passa e joga a chã Essa novinha ela é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela passa e joga a chã E ela ralou na minha peça, meu velho, ralou na peça E ela ralou na minha peça, meu velho, ralou na peça Vai, 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 vai na peça Na peça do vagabundo, na peça do vagabundo Na peça do vagabundo, na peça, na peça, na peça E ela ralou na minha peça, meu velho, ralou na peça Viola, viola, viola aí, ó Ela não quer ir embora Se apaixonou no trafica Quer trepar na loja Quer foder na bica Ela não quer ir embora Se apaixonou no trafica Quer trepar na loja Agora senta, agora senta Senta, senta pro trafica Senta vai, pro traficante Senta, senta, senta Certa, senta pro trafica Senta vai, 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 vai Eu tô no plantão, não tô sozinho É claro que o Mag também gosta de carinho Eu tô no plantão, não tô sozinho É claro que o Mag também gosta de carinho Senta no colo do velhinho, vai Senta no colo do velhinho É a música que tá batendo em todos os paredões Tem que respeitar essa porra Aqui de Pirimau também tá batendo Pode escutar o CD novo do homem que tem Essa novinha é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela passa e joga a chan Essa novinha é pra frente, meu velho, que porra é essa? Eu tô na loja, ela vai, vai mãe, vai Mas ela ralou na minha peça, meu velho Ela ralou na minha peça, coroa Ela ralou na minha peça, meu velho Ela ralou na minha peça, meu velho Vai, seu puto, vai, vai, vai Alô, fofo, eu soco o voo Toco o voo, eu soco o voo Alô, meu velho Ela ralou na minha peça, meu velho Valeu, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês e o carinho de todos, viu Que Deus abençoe Pra quem não me conhece, eu me chamo Tio Drama Produto da AK Produções e Sacra Produções Esse é o pique, porra O Instagram OH Dramático Oficial Tamo junto, vê aquele pique Faz barulho pro drama aí, família E ela ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Na minha peça, meu velho Ralou na peça 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 Ela ralou na minha peça, meu velho Ralou na peça Boa!